Na infância, ir ao cinema é um dos programas preferidos de praticamente todas as crianças. Mas para uma varginhense em especial, estar no cinema tem um outro significado. É que ela já participou de dois filmes de longa metragem e sonha em trilhar a carreira de atriz e modelo. Apesar da pouca idade, ela e a família aproveitam as oportunidades pela descoberta precoce de um talento nas artes cênicas. Valentina de Varginha, aos 7 anos de idade, vive um de seus melhores sonhos. Mesmo com pouca experiência de vida, já atua como modelo e atriz de cinema. Naturalidade e desenvoltura são marcas desta garota talentosa. Muito fofo, parece moedinho. Eu não fiquei com medo, nem nervosa. Foi muito tranquilo, de boa. A gente desfila um por um e foi muito legal fazer o teste. Foi uma surpresa total. Agora estou viajando pelo mundo e é muito legal ser modelo. E essa parte de fazer o filme, como que foi? Conta pra gente. Para fazer o filme, foi muito legal descobrir várias crianças, muitos amigos. No filme, eu era irmão de um ator da novela, Matheus Assis. Nossa, foi muito divertido fazer esse filme. Os pais de Valentina não escondem o orgulho da filha talentosa. Preocupados com o futuro da menina, orientam o melhor caminho a ela. Mas sem deixar de apoiar os sonhos que a menina experimenta hoje. A gente foi pelas redes sociais, que ele mandou o convite. E a gente mandou as fotos, ela participou de uma seletiva aqui em Varginha. E depois foi pra BH, ficou um dia inteiro. E as agentes de São Paulo entrou em contato e quis agenciá-la. E a partir daí começou. Ela sempre foi espontânea pra falar, pra conversar e tudo. Mas a gente não imaginava que ela queria seguir esse caminho, não. Com essa descoberta, começou como modelo. A gente deu oportunidade pra ela seguir esse caminho e tudo. E se descobriu nessa profissão aí, vamos dizer assim, né. Amo atuar, pus ela na aula de teatro e tudo. E ela tá se descobrindo aí. Foi uma surpresa pra gente. Gera uma certa apreensão, né. Mas sempre existe uma certa fiscalização, né. Uma certa vigia da parte da gente, né. E, inclusive, em BH, nas primeiras gravações dela, eu acabei, inclusive, seguindo. Até porque ia ficar com pessoas que a gente não conhece, né. Mas depois a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando, né. E vai melhorando. Na função de pai, hoje eu sou um motorista particular delas. Então, a minha grande missão é levar, trazer, né. Muitas vezes saímos de madrugada pra ir no Rio. Faz o que tem que fazer, volto, né. Outros dias a gente tem que ficar lá. Então, muda toda a minha rotina de trabalho, porque eu tenho que abrir mão disso também, né. Mas eu acho que vale a pena, né. É tudo pela filha, né. Valentina almeja se tornar médica só para ajudar pessoas. O lado atriz deve acompanhá-la a vida toda, como nos confidencia. Enquanto não chega à fase de decisão do futuro, a atriz Mirim segue feliz, descobrindo o mundo mágico do cinema. Sim, eu sou de uma gordinha ali. Muito bom cuidar da saúde, deixar tudo correto e não deixar ninguém passar mal, nada. Que eu quero ajudar todas as pessoas que estiverem doentes. Agora, se tiver o convite mesmo lá, você trabalhando como médica, atendendo crianças, todo mundo. Se vier o convite pra você continuar a fazer novela, fazer um filme, você vai aceitar? Vou, vou muito, porque como já sou modelo, eu quero continuar minha carreira até o final. Eu sempre disse pra ela, principalmente nessa carreira, né. Eu falo pra ela, filha, até onde você falar assim, eu vou, eu vou com você. Né, nunca forcei nem nada, mas ela fala assim, mamãe, eu quero ser atriz até quando eu ser velhinha. Falei, então se você for, eu vou junto com você, se eu estiver aqui, eu vou junto com você. Mas, eu falo com ela, e ela sempre desejou ser médica. Vamos ver futuramente qual que vai pesar mais, né. Mas, às vezes dá pra conciliar, eu sei que é meio complicadinho, mas vamos ver, né. Vamos, Júlia, vamos, Júlia. Parabéns à Valentina Graciotti pelo trabalho e também à família pelo apoio. E nós desejamos que ela tenha muito sucesso, não só na carreira, mas em todos os caminhos que escolher durante a vida pessoal e profissional.